Boa tarde, amados, a gloriosa paz do Senhor. Ei, estão lutando contra você, estão tentando fazer você parar, mas não pare agora, pois Deus te capacitou, Deus te abençoou de um jeito que você sabe como foi. Ele te deu um dom para que você use esse dom, não para que você fique quieto, mas para que você use, para que você pregue, para que você fale aonde você estiver, no momento você estiver, não fique quieto, não se cale diante desse seu inimigo, porque o inimigo está tentando derrotá-lo, mas ele já está derrotado em nome de Jesus, creia, a vitória sobre a sua vida é muito grande, e para a honra, glória, louvor e adoração do nosso Deus, você verá, quem tentou te humilhar, vai pedir perdão para você, vai chegar a falar assim, perdão por ter feito isso, por ter feito aquilo, mas para a honra, glória, louvor e adoração do nosso Deus, o nosso Deus te capacitou, o nosso Deus te moldou, te forjou, te orientou da maneira que ele quer, agora porque você vai parar, não pare, continue essa caminhada, em nome de Jesus, a vitória é sua, vaso, e quando você chegar lá no céu, Deus vai falar assim, vai te abraçar, obrigado meu filho por ter feito a minha obra, em nome de Jesus, creia, você foi chamado, você foi escolhido por Deus, agora porque parar, não pare, em nome de continue essa batalha, continue essa jornada, pois aqueles que se levantaram, se levantarem contra você, vão se levantar para cair, em nome de Jesus, e quem te humilhou, vai te pedir perdão, em nome de Jesus, para a honra, glória, louvor e adoração do nosso Deus, fiquem na paz do Senhor, uma boa tarde, tchau, tchau.